Música Dois homens foram presos na noite dessa sexta-feira dia 9 após briga em um bar no bairro Planalto em Parnaíba A confusão aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos A polícia militar foi acionada e compareceu no local da ocorrência e conduziu os envolvidos para a central de flagrantes Nós nos encontramos na Operação Impact, quando fomos acionados via Copom sobre um indivíduo que teria tentado contra a vida de outro com arma branca e lá que é uma tela local, chegando lá foi constatado que o indivíduo de nome Ives estava bebendo os dois num bar e lá um deles, o Ives, furtou do Emanuel na verdade ele roubou do Emanuel uma quantidade, um valor em dinheiro pequena quantidade, parece que 20 reais e para consumar seu intuito ele utilizou de uma pedra de pedra, lá agrediu o outro com pedras e esse indivíduo agredido, o Emanuel, ele fugiu para a sua casa, conseguiu fugir e lá pegou uma arma branca, uma faca e fui até a procura do Ives e se encontrando foram avias de fato quando nós chegamos e fizemos a detenção dos dois e trouxemos para a situação de flagrante para as providências pelo delegado agora foi apreendido aí com eles um cachimbo que usado também para uso de entorpecente mas a gente não sabe de quem é esse era do Ives sim, é o Ives, o Ives é usuário de droga e estava com ele o cachimbo só o Emanuel foi lesionado, mas alguns hematomas por virtude do contundente da pedra e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri